Paguei caro na TV Acabou meu dinheiro Me diz o que é que eu faço já E sou em desespero Comprei uma TV Um raio caiu Minha TV queimou E hoje tem novo no Brasil Paguei caro na TV Paguei caro na TV Ela estragou Olha só pra você ver Paguei caro na TV Aí veio um trovão Caiu um raio Queimou minha televisão Me diz o que é que eu faço Com dinheiro que investi Me diz o que é que eu faço Dá vontade de sumir Fala sinceramente Eu sou muito azarado Tava relantejando Devia ter desligado Paguei caro na TV Paguei caro na TV Ela estragou Olha só pra você ver Paguei caro na TV Aí veio um trovão Caiu um raio Queimou minha televisão Paguei caro na TV Paguei caro na TV Ela estragou Olha só pra você ver Paguei caro na TV Aí veio um trovão Caiu um raio Queimou minha televisão Woohoo!